Somos o luz da terra Para as vidas feras Sem paz e sem amor Cantamos e destruímos Mais um dia iremos provar Do nosso veneno sentir a dor E quando esse dia chegar Será tarde demais Pra recuar Diante dos olhos veremos morrer Meu filho, teu filho Em nossos braços Agonizando da face da terra Desaparecer Somos o luz da terra Para as vidas feras Sem paz e sem amor Cantamos e destruímos Mais um dia iremos provar Do nosso veneno sentir a dor E quando esse dia chegar Será tarde demais Pra recuar Pra recuar Esses temporários Somos o luz da terra Para as vidas feras Sem paz e sem amor Sem paz e sem amor Liberou o futuro Que estamos preparando Talvez não seja Pra mim Nem que seja pra mim Nem que seja pra ti Somos o luz da terra Somos frutos da terra Sem paz e sem amor Diante dos olhos veremos Morrer Morrer Meu filho, teu filho Em nossos braços Agonizando da face da terra Desaparecer Oh, oh, oh 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 Somos frutos da terra Para as vidas feras Sem paz e sem amor